Essa história começa quando eu tinha 14 anos de idade. Sabe essas meninas rebeldes? Prazer, eu. Eu com 14 anos de idade me envolvi com um cara com 24 anos de idade, ou seja, 10 anos mais velho do que eu. Só que eu sempre fui uma menina assim, né? Dona da minha vida, dona das minhas coisas. Aí a gente começou a se relacionar. Só que o nosso relacionamento, ele não era saudável, não. Sempre rolava muita briga, confusões, essas coisas. E assim, muita traição. E na maioria das vezes, por parte minha, né? Na verdade, sempre por parte minha, era sempre eu que dava esse start. E muitas das vezes também, eu que partia pra cima dele. Qualquer coisa que ele falava, às vezes eu era agressiva e ia pra cima dele. E ele pra se defender, né? Que ele não era bobo nem nada, também acabava me machucando. Até que teve um dia que eu descobri que eu tava grávida. Eu tava passando muito mal. E quando eu fui contar pra ele, ele virou pra mim e me surpreendeu. Porque ele me contou que ele tinha feito cirurgia de vasectomia. Ou seja, não tinha como ser filho dele. E eu fiquei passada. Tipo, como que não é dele o filho, né? E ele resolveu me perdoar e tal, pelo amor que ele tinha por mim. E nós ficamos juntos. Só que, teve um dia que a gente brigou tanto, sabe? E nesse dia a gente se agrediu de verdade. Que eu lembro que eu comecei a passar mal e eu tive um sangramento muito grande. E eu sempre tive problema de sangramento na menstruação. Chega hemorragia. E ninguém desconfiou nada. Inclusive, nem o meu pai e nem o médico. Inclusive, o médico me deu uma troverã. Entendeu? E só eu e o meu namorado, no caso, sabia. E eu fiquei com uma tristeza profunda dentro de mim. Eu chorava muito e ninguém entendia o porquê. Mas, enfim. O tempo passou. E teve um dia que a família do meu pai foi passar uns dias lá em casa. E me convidou pra ir pra casa da minha tia. E eu decidi ir pra casa da minha tia, sabe? Dar um tempo e tudo. Aí eu fui. E chegando lá, eu e minha prima nos aprontamos pra sair. E o meu namorado ficou louco de ciúmes. Ele deu um surto. Ele virou pro meu pai e mostrou um vídeo pro meu pai. Íntimo meu. De uma menina ficando com os caras. Só que quando o meu pai viu o vídeo, ele nem quis esperar eu desmentir. Eu mostrar pra ele. Ele ficou tão cego de raiva. Que ele me deu uma surra. Ele me bateu que eu fiquei toda roxa. Nossa, foi muito triste. Aí quando a poeira baixou, que eu fui conversar com meu pai. Eu mostrei pra ele que era mentira. Que não era eu no vídeo. E aí, o meu pai descobriu que, na verdade, meu ex tinha mentido pra ele. Porque nessa altura, né? Eu já tinha terminado com ele. Já tinha virado meu ex. E aí, virou aquela confusão, sabe? Tipo, inadmissível. Meu pai não queria mais o relacionamento. E meu pai começou, tipo, querer me proibir das coisas. E aí, eu virei pra ele. Falei que eu queria voltar pra casa da minha tia. E meu pai disse que eu não ia voltar pra lá de jeito nenhum. E eu, como sempre, fui muito, né? Obediente. Falei pra ele que eu ia sim. Peguei tudo que era meu e cheguei na casa da minha tia. Aí, quando eu cheguei na casa da minha tia. Eu tava conversando com a amiga dela, né? Aí, quando eu tava conversando com a amiga dela. A amiga dela tava lá. Começou a falar pra mim assim. Que ela tinha um cara que era louco por ela. E que ela traía ele. Que ela mentia pra ele. Que fazia ele de gato de sapato. Que humilhava muito ele. E que ainda virou pra mim e falou assim. Você quer ver o tanto que ele é trouxa? Que eu vou falar pra ele. Vim aqui pagar a cerveja pra nós duas. Ele vai vir. Em menos de cinco minutos. O cara tava sentado lá na mesa com a gente. E detalhe. Eu me vi muito nela. Sabe? Eu olhava e falava assim. Nossa, é igualzinha eu. O jeito que eu agia como eu. E eu fiquei com dó, assim. Do cara. Não olhei na cara dele, né? Por respeitar ela. Nem olhei pra cara dele. Mas eu fiquei com pena, assim. Aí, quando eu cheguei em casa. Eu fui conversar com a minha tia. Perguntar pra minha tia, né? E minha tia me explicou. Que eles tinham sido casados. Mas ela traia muito ele. Que eles tinham recém-separado. E que ele ainda gostava dela. E tal. E eu fiquei com pena. Pedi pra ela me mostrar o Instagram. Me mostrou. E eu me apaixonei por ele. Eu achei ele um cara massa, sabe? Eu pedi pra minha tia passar o telefone dele. Minha tia falou que não. Que óbvio que não. Que ele era ex da amiga dela. E que ele ainda gostava dela. E melhor eu nem me meter com ele. Entendeu? Só que eu insisti. Fiquei insistindo. Pegando o pé dela. Ela cedeu. E me deu o telefone dele. Eu comecei a conversar. Só que ele não quis sair comigo. Nesse dia. Entendeu? Porque ele ainda gostava dela. Ele me explicou. Que ele tava em fase de superação. E tal. Só que eu continuei dando assistência. E aí chegou um momento em que eu fui pra casa dele. Só que eu só fui pra casa dele. Eu não... Não cheguei. Não chegamos a fazer nada. Rolou uns beijinhos. Mas não rolou nada. E eu senti que eu podia ficar ali na casa dele. Que foi tão bom. Que ele falou. Não, fica aqui e tal. Tipo, me deu espaço pra morar. E eu senti que morei na casa dele. Tipo, de um dia pro outro. Até o meu pai vir atrás de mim. Meu pai veio atrás de mim. Conversou comigo. E depois eu voltei pra casa. E aqui tô eu. Tentando todos os dias. É... Lutar. E entender um pouco mais sobre como eu sou. E o que eu quero pro próprio homem que ficou comigo. Né? Eu não quero ser uma mulher que fica traindo. Que fica humilhando. Que fica fazendo essas coisas. Dessa vez eu quero tentar ser uma mulher diferente. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história pra gente falar sobre identificação. É tão importante quando a gente conhece uma pessoa. E essa pessoa, ela tem atitudes. Ela tem falas. Ela tem ações. Que são muito parecidas com a gente. E às vezes a gente não enxerga isso. De uma forma, digamos, de fora pra dentro. Porque como a gente tá de dentro pra fora. A gente não consegue enxergar, né? E mais ou menos o que aconteceu com essa história. Ela conseguiu identificar naquela mulher que era mais velha do que ela. Que tinha passado por um casamento. Uma vida querendo ou não sofrida, né? Não era exatamente aquilo que ela queria. Mas era exatamente daquele jeito que ela agia. Então, quando ela passou por essa experiência. Inclusive, ela foi cara de pau de ainda ir lá. Ainda querer ficar com o ex da amiga da tia. Ela teve essa identificação. De que ela poderia tentar fazer diferente. De que ela poderia agir diferente. Até mesmo com esse homem. Que tava sofrendo as mesmas coisas que o ex dela também sofria. E aí é que a gente vê que muitas das vezes. A gente precisa passar por algumas situações. Ou conhecer algumas pessoas. Pra gente ter algumas respostas. Eu acredito que esse vídeo fala muito sobre isso. Sobre identificação. Eu acredito também que é uma coisa que a gente faz muito aqui no canal, né? Através dessas histórias. Que você se identifica e fala. Nossa, eu sou assim. Eu sou assado. Isso é muito bacana. Então, se você também já passou por alguma situação do tipo. Se você também era de um jeito. E a vida te mostrou que você pode ser de um outro jeito. Me manda sua história. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo.